Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e sendo bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. É estranho, né? Nós mudamos de casa e começamos o vídeo na casa antiga, né? É porque você é o último episódio que você é do canal, então passa no cardzinho que está ali do lado e assiste o último vídeo. Quebrou uma beth rock e vimos até aqui, só para poder pegar todos os nossos itens sem medo e sem faltar nada. Então, já vamos começar o vídeo pegando tudo que dá, colocando nas bolsas aqui mesmo e vamos tentar levar tudo. Nós vamos fazer algumas viagens mesmo, acontece, mas a gente tem que levar tudo. Esse vai ser o começo do nosso vídeo. Pronto, ó. Tudo que cabia no meu inventário já estou levando. Agora a gente vai voltar lá para casa, vai levar tudo e vai fazer a mesma viagem várias vezes. Bom, eu também tenho que quebrar a beth rock, porém eu acho que não vai rolar dessa vez. Vamos quebrar a beth rock mais tarde, porque é o seguinte, no nether daqui a gente não furou a beth rock para poder fazer uma escada, só no nether de lá. Não sei se você não entendeu o que eu estou querendo dizer com isso, mas nós temos que furar a beth rock, só que vai ficar para outra hora. Ah, e estavam perguntando, sim, a gente vai pegar a nossa mob farm e vai refazer uma melhor lá e vai pegar a farm de ferro e vai levar. A farm de ferro eu vou fazer como parte secundária de algum vídeo, não vale a pena fazer um vídeo novo para a farm de ferro, mas a mob farm vai virar um vídeo porque vai ser uma mob farm diferente, tá bom? Aê, nós temos no topo do nether, GG. Agora nós vamos seguir o caminho de tocha até chegar na nossa casa nova. Aliás, aproveitando esse tempinho aqui, o Lajota Morcego vai falar com vocês. Galera, o último vídeo que saiu fazendo nova casa foi muito bem no canal, eu queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que deixou o gostei, comentou no vídeo e se inscrevendo no canal. O vídeo foi super bem, eu estou muito feliz. E aproveitando já também, queria pedir para todo mundo, deixe o gostei desse vídeo aqui para ajudar o canal, se inscreve aí. E mano, eu tenho um desafio para vocês, não é um desafio, eu quero falar uma coisa para vocês e se você gostar, vocês fazem. Chega algum amigo teu, alguma amiga e fala bem assim, ó, estou viciado no canal do LGGJ. Até a pessoa vai perguntar por quê, fala assim, ó, não posso contar, você vai ter que ir lá para descobrir. Até a pessoa vai vir aqui, vai assistir o vídeo e se ela gostar, ela fica viciada também para a mesma coisa. Ó, faz o seguinte, ó, se você é uma pessoa que vinha por algum amigo teu, que falou essa mesma coisa, comenta aí no vídeo para eu saber, fala assim, ó, eu vim por causa disso, fala, eu vim por causa disso. E se você vai mandar para algum amigo teu, comenta aí também para eu saber. Enfim, ó, chegamos aqui já no Nether, vamos para casa. Eita, preula, eu tenho dois zombi pigma aqui, vamos matar, vamos matar. Nossa, a gente vai ter que fazer algum tipo de porta aqui no portal para os bichos não virem, gente, senão não vai ficar, vai ficar toda uma algazarra. E bom, como vocês podem ver, para a nossa sorte está sobrando espaço nos nossos baús, vou até fazer mais um aqui. E depois que a gente trouxer todos os nossos itens, eu posso ver para a gente fazer algum esqueminha para ficar mais fácil a nossa utilização de itens, quem sabe, fazendo bolo dentro de casa, por exemplo. Tá bom, nossa comida está acabando, então vamos pegar aqui os blocos de trigo, fazer uns pão, boa, temos bastante pães. Vamos deixar eles aqui por enquanto, até quando acabar essas carnes nós usamos. Enfim, se eu não me engano, lá na nossa casa antiga tem muita cobblestone e graveto, nós vamos usar eles para poder fazer as alavancas para poder destruir a bad rock, mas vamos fazer isso depois. A única parte ruim é que, por enquanto, eu não quero quebrar esse portal aqui de baixo, então toda vez que a gente vier para cá, a gente vai ter que subir. Então eu vou aproveitar aqui, vou mostrar para vocês, para quem não viu o último vídeo, aproveitar e ver o caminho que nós fizemos aqui pelo Nether, olha que da hora. Olha, nós viemos aqui, subimos para cá e quebramos a bad rock aqui. E daqui tem outro portal para a gente voltar, mas agora a gente só tem que seguir as tochas mesmo. Pronto, gente, estamos aqui na minha casita antiga de novo. Bão, né? Vamos guardando as coisas aqui. E primeiro baú foi. Pegamos mais dois baús e um e meio aqui. E, ó, aqui tem um montão de pedregulho e graveto, como eu havia falado, para a gente poder fazer nossas engenhotas lá para explodir tudo. Mas vamos deixar para outra hora. Vamos fazer mais algumas viagens ainda, pegar todos os nossos itens para ficar tudo bom. E, ó, eu estava vendo aqui também, agora que eu tenho o toque suave dá para pegar todas essas estantes da mesa de encantamento mais fácil, né? Ah, e uma outra coisa que é muito importante eu lembrar de fazer é, no final, passar e coletar todas essas canas aqui que demorou para crescer, mano. Enfim, bora continuar que agora vocês sabem como é o processo. Eu só vou mostrar sempre que eu estiver aqui. Pronto, galera, esvaziou os itens lá de novo. Coloquei mais dois baús que tinha pegado daqui mesmo. E, bom, estamos aqui de novo, né? Tudo vazio, vamos pegar os itens. Agora é isso daqui. Eu vou mostrar pouco dos negócios aqui, porque senão eu só vou ficar. Vai ficar um vídeo inteiro só de olho e voltando para casa. E daí não é intuito disso aqui, não. Pronto, enchei o inventário mais uma vez. Faltar esse baú aqui, esse e esse. Eu acho que talvez na próxima viagem já dá para pegar tudo que falta. Ou não. Mas, enfim, já acabei até com minhas carnes e estou comendo que usar os pães agora. Tomara que dê para fazer na próxima viagem. Acho que ia ser legal. Enfim, vamos lá mais uma vez. Tá bom, estamos aqui. Eu acho que agora é a última viagem. E, bom, um desses dois baús tinha cinco coros de coelho que a gente pegou em outro episódio. Eu nem lembrava que em casa tinha mais. Eu fiz mais uma bolsa, tá bom, gente? Também fiz sete alavancas para poder fazer mais sistema de quebra de... De quebra de bedrock. E, bom, levar a nossa cabeça de coelho, né? A de vaca. Levar o negócio de poção. Escarvão, os vidros. A bigorna também é cara, vamos levar. E o reloginho é legal, vamos levar também. Tá, agora vai demorar um pouquinho para quebrar esse bagulho aqui. Vai e vamos. Tá bom, vamos ver se tem mais coisas que podem ser úteis para a gente levar. Bom, aqui na mob farm tem muito osso. Levar um pack de osso. Cenoura não, carne de zumbi não. Esses arcos também não. Esse é um pack de pó, eu vou levar porque é legal. Acho que daqui sobe. Agora tem que ver se tem alguma coisa para levar da forma de ferro. Bom, esses 50 ferros, obviamente, eu vou levar. Tchau, villagers, até a próxima. Quem sabe eu busco eles alguma hora. E, bom, agora só falta as canas de açúcar e acabou. Bom, deu um pack 16, deu bastante, hein? Enfim, vamos aproveitar que está de noite, nenhum mob atacou a gente ainda e vamos embora daqui. Vamos embora. Bom, e antes de ir embora, quebrar uma bad rock rapidão aqui, né, galera? Só pelo esquema. Será que foi agora? Acho que a sorte não está comigo, tá ligado? Olha quanto buraco já fez e não vai. Pronto, galera, é o seguinte, mano. Passou um tempo aqui, fiz um cafezinho, né? E, ó, já trouxemos todos os nossos itens, já organizei todos. E agora a gente tem três mochilas para guardar os itens e fazer tudo o que a gente quiser. Então, eu acredito que a gente está bem. Vamos para o objetivo do vídeo de hoje. Mas antes, todo mundo que está assistindo o vídeo até aqui, mano, deixa o gostei se está gostando. Se inscreve no canal para apoiar o Mano Lajota. Vale lembrar que hoje foi meu aniversário, mas se você quiser me deixar um presentão de novo, deixa um gostei aí no vídeo que vai ajudar pra caramba. Se inscreve no canal e manda para um amigo. Enfim, no episódio de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou ensinar vocês a utilizar X-Ray no Survivor. Sem usar mods, não usar tesoura, não usar buçanga nenhuma. Sem trapacear no game. E, para ser sincero, é até que é bem fácil. Vocês vão precisar de duas composteiras, areia. E, para quem não sabe como faz composteira, é só você vir aqui no crafting table e fazer assim, olha. Isso que desleve, beleza? Aqui, tudo de laje. Enfim, eu não vou apenas só mostrar o bug para vocês. Eu vou provar que ele é bom. Vamos atrás de um diamante? E vai que a gente achou um spawn na lenda de quebra, porque eu tô querendo fazer o mob farm pro spawner. Então, vamos mandar o bagulho ver hoje. Eu não vou fazer muito suspense, nem nada do tipo. Eu vou mostrar a eficiência pra vocês. Então, o meu objetivo hoje não é mostrar o bug, é mostrar o quanto ele pode ser bom. Então, eu não vou ficar fazendo suspense, escondendo ele e fazer ele só no final do vídeo. Vamos fazer ele agora já. Bom, pra fazer ele é bem fácil. Cava dois blocos pra baixo, composteira, areia na mão e taca no teto. A areia vai te amassar e vai te derrubar aqui. Bom, infelizmente a gente não tem Minecraft com brilho no máximo, a não ser que tenha uma poção de visão noturna. Mas, não é uma coisa que vai mudar totalmente o seu jogo. Se bem que dá pra fazer a poção sim. A lousa sonora dourada eu tenho, mas não vale a pena. Bom, ó. Com esse bug a gente consegue ver mais ou menos algumas cavernas dependendo da coordenada dela. E o ângulo que a gente olhar. Ó, ali tem um rio de lava que a gente estava presando ultimamente e a gente demorou pra achar. Ó, zumbi villager, creeper, caverna diametista que até hoje a gente não tem. Gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo fazendo farm diametista, comenta aí que eu posso fazer, mano. Hoje eu tô afim de achar diamante mesmo, senão eu ia atrás. Mas se vocês quiserem, vocês podem comentar aí que o mano lá já tá conseguindo. Bom, só calma, eu só vou pra casa rapidão que eu vou buscar meu escudo, porque nem ferrando que eu vou descer até camada zero sem escudo. É pedir pra morrer. E se eu morrer, esse mapa aqui. Até cogitei fazer poção aqui por um segundo, só que eu lembrei que eu ainda não... Por mais que eu já tenha ido pro Nether, eu não explorei Fortaleza, então eu não tenho fungo. Se eu tivesse fungo até dava. Bom, eu não estou achando meu escudo, vou fazer um outro então. Ah, eu tô com muito baú, é muito trabalho ficar procurando. Acho que é mais fácil fazer isso. Enfim, vamos lá, né? Ai! É, podia ter sido o fim do nosso hardcore aqui, né? Ainda bem que nós fomos mais fortes que o Creeper, né, gente? Bom, vamos seguir o nosso próprio caminho de tocha aqui, que ele leva a gente pra uma descida. E quando nós achar que é uma hora boa, a gente usa o bug de novo. Eu acho que agora é uma hora boa. Pronto, já achei que é uma hora boa. Tá, embaixo de mim tem uma caverna, e depois tem aquelas cavernas abertas, né? Opa, ó. Se eu olhar de um ângulo certo, ele pega. Bom, aqui, nesse exato momento, não é muita questão, tipo, de o que você vai conseguir. É o jeito, o ângulo que você vai olhar, ó. Ó, se eu olho pra cá, ele mostra pra cá. Vocês estão vendo, ó? Se eu olho pra cá, ele mostra pra baixo. Se eu olho pra cá, ele mostra só aqui. Se eu olho pra lá, ele mostra uma imensidão de coisas pra lá. Ó, ó, bem ali no canto, na direita, vocês estão vendo uma Glow Squid, eu acredito. É pra vocês estarem vendo, mas tem uma Glow Squid ali. Ó, tem uma mina abandonada ali. A Glow Squid sumiu? Sumiu. Ó o meu cavalo ali, ó. Enfim, exploramos essa área, vamos pra próxima. Eu quero andar mais pra lá, por causa que eu lembro que a gente viu uma caverna diametista. Eu quero achar ela, vai. Ó, vocês podem ver que aqui eu já consigo ver coisas que eu não conseguia ver antes, né? Tem umas cavernas ali, ó. Tem um Enderman, ouro. Ó, gente, bem ali tem um mob spawner. Vamos até lá. Eu tenho que passar... Eu tenho que descer, varar essa parede reto. Ó, se eu vir por aqui, for pra lá, é pra ter um mob spawner. Ó, bem aqui, ó. Gente, sabe o que eu vou fazer? Um amigo meu comentou que o mapa dele atualizou de uma snapshot pra outra. E o mob spawner dele bugou. Eu vou deixar o meu aqui, não vou nem relar nele, não cheguei nem perto. Porque vai que ele buga também e ele muda. Porque pelo menos pra mim, seria vantagem se esse mob spawner fosse de aranha ou de esqueleto. Então, vamos deixar ele quieto e daqui umas duas snapshot a gente vai lá descobrir o que aconteceu. Enfim, ó, já achei o mob spawner que já é coisa rara. Esse é a caverna diametista, o mesmo que o bagulho é bom. Mas eu queria achar aquela caverna diametista que tava aqui perto, eu acho que eu perdi ela. Bom, eu vou seguir o túnel mais um tempo pra ver o que acontece. Pronto, vamos usar aqui de novo só pra testar. Ó, a caverna diametista tá bem lá em cima. Mano, não sei se o editor vai achar pra dar zoom pra vocês. E aqui tem uma ravina que a princípio não tem nada muito útil. Tá, o que eu vou fazer agora é vou ficar andando pelo mapa aqui e testando vários pontos com o bug até achar algum lugar que a gente consiga achar diamante pra mostrar pra vocês. Achei, achei, não falei que é bom? Ó, eu nem andei tanto, gente, ó. Eu fiz um túnel aqui e não funcionou, fiz outro aqui e não funcionou. Eu tirei aqui no meio, ó, no meio do caminho comecei a fazer. Vou cavar pro lado e fazer uns túnel e vou testando. Teve uma hora que eu achei três, 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 ou foi duas? Acho que foi três. Três glow squid no mapa, só que eu ainda não peguei. Quer dizer, nem mexi. Ela tava, tipo, bem pra lá, só que agora, tipo, essa parte que tá carregando antes não tava. Eu acho que foi no último buraco que eu fiz ali atrás. E, bom, primeiro, olha a alga por dentro que estranha, gente. Mas não foi isso que eu achei, não. Achei ali, ó, bem ali, ó, 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 diamante. E eu não tô tantos blocos em cima disso, não. Cadê, ó? Esse é o buraco. Vou botar uma tocha. Dá uma olhadinha na redondeza, né? Tá. Ah, aqui, ó, os diamantes. Ah, então, aquele ali que a gente viu, esse daqui é um extra. Uh, dropou o arco. Veio com o quê? Força dois, uh. Tá bom, vamos pegar os diamantes aqui. Nesse caso aqui foi só dois. E aqui em cima? Dois. Ah, dois também. Bom, vou aproveitar que a gente tá aqui. Vou olhar um pouco mais, né? Não sou bobo nem nada. Oi, gente, tô procurando minérios azuis. Se alguém viu minério azul, sem ser lápis azul, ele pode me avisar, tá bom? Não pago nada, mas levo de graça. Se tem algum minério azul, claro, te incomodando, te atrapalhando, pesando na sua vida, sabe? Traba o mando a J que o mando a J pega. Vulgo diamante. Repito, não queremos lápis lazuli. Aqui é a empresa de remoção de diamantes. Porém, o diamante fica com a gente. Tá, vamos voltar pra nossa caverna que é mais segura. Daí de lá a gente vai cavando quando a gente acha que é uma boa. Bom, aqui já deu certo. Agora eu vou cavar pro outro lado. Vamos voltar pra nossa escada e vamos cavar pro outro canto. Vamos subir um pouco e dentro de cavar pra direita agora. Ó, a gente já tem quatro diamantes. Vamos pegar um pouquinho mais? Porque esse método é bando. Vamos pra cá agora, vai. Acho que tá bom já, vamos testar. Ué, tem uma descida ali. Olha aquilo ali. O que é aquilo ali? Ó, ali também tem. Ah tá, é a boa ideia desse bloco aqui que eu tô. Lá tem uma caverna da lava gigantesca que pode ter muitos minérios. Mas acho que eu não vou pra lá não. Vamos cavar mais pra reda aqui. Ó, gente. Andei mais um pouquinho, quase nada. Vamos tentar de novo. Uou. Tá bom, legal, legal, legal. Vamos continuar, vamos continuar. Quero ver alguém falar agora que esse bagulho não é bom. Quero ver uma pessoa no mundo pra falar que esse bagulho não é roubado. Olha, tem água ali. Será que tem? Uh, os diamantes. Onze, tamo on, galera. A redsor eu não vou pegar não. Bom, eu vou dar uma olhada aqui porque pode ter mais. Querendo ou não, aqui tudo é camada negativa. Então pode ter em qualquer altura daqui. Ah, gente. Não vou subir tudo não porque essa caverna é infinita aqui. Eu só tampei água e pronto. Ó, aqui temos lava. Ah, não muda mais nada na lava, por que não? Eu não sei se nessa nova versão também tem aquele bagulho de perto de lava ter diamante. Bom, aqui não teve nada. Redstone eu não vou pegar ainda não porque ainda não tô muito afim não, pra ser sincero. Na outra hora não é pega. Tá, cadê o túnel? Era aqui? Vamos continuar aqui. Ou não, vamos fazer um bug aqui. Vai que tem mais alguma coisa. Até porque, tipo, se aqui tinha um rio de lava e tivesse algum diamante embaixo do rio de lava, a gente ia conseguir ver. Então já vamos testar aqui agora. Gente! Tô feito! Esse é o melhor bug do Minecraft! Tem um esqueleto ametista. Tem um esqueleto ametista. Vamos lá, gente. Vamos defender o ametista. Eu não mexi com o ametista ainda nem no criativo, galera. Nem no criativo. Que da hora, mano. A gente vai poder fazer o... Fazer o... Como que é o nome? Nossa, tô feliz. A lupa. Vamos ver a lupa lá. Lupa, binóculo. Ah, sei lá o nome que eu vou pegar lá. Telescópio. Eu sei que cobre tem lá em cima, né? Pega cobre e faz o bloco. Era bem pra direitinho, mas podia andar reto, né? Que eu lembro. Men, fe, rando. Isso é bem melhor que diamante. Tu vai morrer. Como um arco novo ainda. Sai! Eu sei que parece loucura da minha parte, mas eu vou andar com calma porque vai que não pode nem encostar em alguma coisa aqui. Tá, que bloco que é esse daqui? Isso daqui é calcita. E ele vem assim se eu quebrar com essa picareta. Vem normal também, tá? E esse bloco roxo eu posso quebrar? Nossa, que lindo, né? O barulho. Bloco diametista. Se eu quebrar assim, bloco diametista. Tá, e aqui? Eu quebro a picareta? E se usar tesoura funciona? Não. Agregado diametista. Gente, é que eu não sei se acaba as diametistas se eu quebrar. Eu vou quebrar uma camão pra ver o que acontece. Oxi! Ah, pera aí, pera aí. Então se eu fizer... Ah... Entendi, entendi. Qual que eu preciso mais? Ah, esses daqui tão crescendo ainda. E emite luz. Ó, esse bloco é diferente. Será que a diametista só cresce nesse bloco aqui? É, olha, eu acho que ela só cresce nesses blocos assim, olha. Caraca, que da hora, mano. Tá, eu acho que já peguei bastante. Eu vou pegar um pouquinho mais desse daqui, olha. Mano, até o barulho é bonito. Que da hora, eu tô muito feliz. E pega ele e faz aqui? Não faz nada com calcita? Tá bom, sem calcita então. Mano, que da hora. Eu vou deixar assim. Se alguém soubesse, eles vão crescer naturalmente que eu tenho que fazer alguma coisa. Comenta no vídeo, por favor, que é muito importante. Porque eu não sei como funciona a ametista. Eu sei que eu tô muito feliz. Bom, já que tomou aqui, né? Por que não? Vamos, vai. Opa! Ele pode ter diamante. Aquilo ali é diamante? Não, é... Aquilo ali é ferro e bem ali é aquela coisinha que faz luz, sabe? Mano, papo 10. Mas eu achei diamante, mob spawner, a lava que eu precisava e ametista. Impressionou minha ou cresceu aqui do meu lado agora? Tá, gente. Seguinte, mano. Eu acho que eu não vou precisar pegar 200 diamantes pra provar o meu ponto que esse bug é bom. Eu acho que já tá mais do que na cara que ele é bom. E roubado pra caramba. Muito legal. E vai ser mais fora de ametista agora, mano. Caverna? Sei lá. Tô feliz. Olha você. Ó, vou vir aqui na nossa caverna. Vou colocar aqui, ó. Pra simbolizar que vem aqui, ó. É onde começam os ametistas. Enfim, vamos pra casa. Boa, salve, moletom. Ó a esqueletanhada. Tá bom. Eu tenho uma barra de cobre aqui. Cadê a minha outra? Cadê o cobre? Aqui, cobre, cobre, cobre. Aqui, aqui, ó. Cobre. Boa. Tá, eu preciso de uma fornalha. Eu tenho uma fornalha, algum bolo aqui? Aqui, uma fornalha. Boa. Você vem pra cá. Eu não peguei carvão, né? Aqui, pronto. Boa. Você vai poder fazer o binóculo lá, gente? Ah, meu filho. E essa ametista aqui, ó. Eu tenho que usar, eu acho que é essa daqui. Bom, fora de vídeo, eu vou estudar um pouco mais sobre a ametista pra entender o que dá pra fazer com ela. Mas, por agora, a gente fez a nossa luneta o nome dela. Olha que da hora, mano. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Manos. Manos. Olha nós de luneta, mano. Ó. Uh. Caraca, que da hora, mano. Vamos testar. Eu preciso de alguma coisa pra ver. Gente, que cão ali? Que mob que é aquele? Vocês conseguem ver? Eu não. Eu sou míope. Sou míope. Eu não consigo ver. Vamos ver de perto, né? Ó. E ele fica com o zoom. Se eu apertar F1, parece que ele zoom lá do mod da Optifine, ó. Caraca, que da hora, mano. Esse não é muito útil, mano. Ó. Vamos ver o nosso lado de perto. Olha aí. E aí, moletão. Eita, preula. Ah, não. Ele abaixou mesmo, assim. Tô sumido. Para de olhar pra mim. Quero filmar sua cara. Olha o moletão. Vamos ver a nossa casa. Eu vou ver tudo, assim, agora. Nossa, ele dá um zoom bom, né? A cabeça dos mob aqui, ó. Mano, bom demais. Bom demais. Também tem um para-raia que dá pra fazer com cobre. E sei lá o que mais dá pra fazer. Eu vou pesquisar agora que eu não sei a metícia em cobre. Mas, mano, tô feliz pra caramba. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o gostei. Comenta a luneta se você viu o vídeo até aqui. E é isso aí. Falou. E opa. E aí? E aí?